Ai, me digo nisto que eu passo, velho Me busa ali fundo, puto drama, velho Que eu tiro para o puto ordem, velho Ando vamos lá, se eu não to dar, velho Me detiro com a gente, velho Espliga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe E não diga-lhe-lhe-lhe O nega vem trepando o flip Me dá sal e fuzou no meu cu O nega vem trepando o flip Me dá sal e fuzou no meu cu O nega vem trepando o flip Me dá sal e fuzou no meu cu O nega vem trepando o flip Me dá sal e fuzou no meu cu O nega vem trepando o flip O nega vem trepando o flip Me dá sal e fuzou no meu cu Mas eu vih logo no do bom, Spera, cheia poro naio fuzou no meu cu Miggi baby life riburoso me no gete un problema cu e blau nang Se me nota pari bau nang E em cote in da passe e bau nang Pera se no que men com me de software So me enemies fire me de fau nang Ye ye O saco me de cow nang nigger Plus me pa f*** tu na frau nang Nigger brought tu ore mit de riba meche Babylon dat a mi telefon que saco nam pa lesen Nang que saci me de kusina de mi kitchen Tu me splica nam cu mi life no de fiction Ando se me tem un problem O saco me de fixen Ye ye Timo strogo pa survive Nang da papi de mi nano sale nada de mi life bro Nang no saco me de claba bossy gone Nang no saco me de claba gero nego Ko e naif Oramico mi sa 5 minuto stop nego Tu me bispo na goa minuto f*** Pobiei da skastropa mi ba i top nego Kepa mi ke da f*** He fa riba block nego O nega bin trepan do flip Me da sali fa zona mi cu O nega bin trepan do flip Me da sali fa zona mi cu O nega bin trepan do flip Me da sali fa zona mi cu O nega bin trepan do flip Me da sali fa zona mi cu Do nasa ho mi de rai pa no me gusna Zeme di na muri mi de daj pa no me gusna Do nasa ho mi de rai pa me negusna Zeme di na muri mi de daj pa me negusna O nega bin trepan do flip Me da sali fa zona mi cu O nega bin trepan do flip Me da sali fa zona mi cu O nega bin trepan do flip Me da sali fa zona mi cu O nega bin trepan do flip Obrigado.